As guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2024, já estão disponíveis para emissão no site da Prefeitura. Este ano, os maceioenses poderão pagar o imposto à vista com três opções de descontos, o parcelado em dez vezes, sem descontos. A primeira cota única de 2024 oferece 15% de abatimento no valor total do IPTU e vence no dia 31 de janeiro. Para baixar o boleto, o cidadão deve informar o número de inscrição imobiliária, que pode ser localizado em carnês antigos do IPTU ou CPF do titular do imóvel. A Prefeitura não irá enviar carnês ou boletos físicos para os pagamentos com descontos, que serão disponibilizados exclusivamente pela internet.